Ué, eu sou o Bemado, eu sou o Django da Legacy, no vídeo de hoje você precisa de gameplay de Urshifu, vindo com um combo bem forte que a gente gosta de fazer bastante, que é Urshifu com Glacium. A Glacium especificamente é a Skull Spear, pra você ter aquele dano consistente e tal, pra Urshifu conseguir finalizar também. A gente tem também o combo de Zoroark e Conf. no mesmo jogo, então são dois combos que funcionam bastante bem, especialmente pra gente, e que dão bastante um bom a esse jogo. Espero que vocês gostem bastante desse game. Pô, mano, Switch é muito triste, né? O primeiro bando, o moleque é Caesar, velho, porque ele tem que ficar arrastando, né? Ó o First Pick Blastoise incoming. Bicho é um laranja. Switch faz isso? Faz, velho, o Dragonite demora muito pra chegar na Lythion, bota fé. Caraca, quanto Freddict é. Quer não jogar de Blitz esse jogo, Léo? Porque senão, pra mim, é Crustle ou Blitz. Quer não jogar de Blitz? Pega Crustle ou outra coisa, aí. É, SP ou UPA, velho. Se for pegar agora. Pode ser Glaceon também. Pega Glaceon, pega Glaceon. Aí, alguém chega na Glaceon? Eu cheguei, eu cheguei. Pode ir pro Vigola ainda, né? Sim. Tem três opções aí, aqui, amigos. Quatro. Duas, quer dizer. Essas duas. Não sei. Ah, tu quer esse Zoro Conf, né, cara? Contra a Mil Blastoise. Contra a Mil Blastoise, a gente quer esse Zoro Conf ainda? Não tem Slough, bro. É possível, é possível, velho. Ai, pera, que sacou. Ah, agora não... É o Zoro Conf mais alternativo que eu já vi na minha vida. É o Vamos Jogar de Zoro Conf. É, é o Vamos Jogar. Cara, é real... A gente já viu isso em algum lugar. Cara, é real o Vamos Jogar de Zoro Conf, né, cara? A gente já viu isso várias vezes em um lugar, mano. Ai, pega o Dragonite agora. Ali pra cima, na América do Norte, mano. Opa, poeta, me deram o Shifu aí, cara. Porra, o que que é isso aí, mas... O Shifu? O Shifu? Caraca, bota fé que eu não sei o que eu quero. Não tem Trevenant. O meu oscarada top. Não dá, né? Lá para as Gudra. E aí, mas... Ah, vai o Shifu, meu. Vai o Shifu, meu. Tá. Vai ser o Shifu. Cara, Minikin... Minikin é ruim. Acho que é Espion. Era, talvez... Mas se bem que Espion também ia ficar, tipo, Ah, o jogo, o jogo, velho. Pô, que golpe é essa? Deve ser muito ruim... Deve ser muito ruim ser Hater de Sylvan, mano. Pô, que Sylvan, cara? Pô, olha a culpa dos pés. A Sylvan era muito mal, hein? É, velho. Mais bad, então. Desculpa. Vamos! 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 Cara, era Machamp aqui do mano. Pô, cara, Machamp joga, tá? Puta, a Machamp jogava demais esse jogo, velho. Pô. É foda, mano. Tipo, você quer ver todos os bonecos bons nesse jogo? Ó, o Metagross era bom nesse jogo. Tudo bem que tem o The Game dele ainda, né? Não precisa de um jeito, não. Tsarina era bom nesse jogo. Caraca, Tsarina era piroca esse jogo, tá? Piroca? Piroca. Pô, daqui a pouco você tá falando Charizard. Charizard! Pô! Ah, não. Tu trouxe. Tu trouxe o proibido. Eles têm o terror do... O... É uma sutra. Mr. Mine. Caraca, três maestria dourada lá, tá? Aqui você não traz aquele diferente, não, Falbi? Caraca, achei que você ia falar pra eu trazer o diferente, velho. Volta a fé. Diferente, mano. Que diferente. O Urshful de Água. Aquela rotação diferenciada... Pô, acho que o Urshful de Água é literalmente o pior pick do jogo, mano. O cara, Zassin era muito bom aqui também, hein? Com certeza. Com certeza. Mirai, pô. O Ricardo era do caralho aqui. Mas agora eu posso trazer o verdadeiro, o proibido? Venossard Petal Dance. Funciona. Tem ponto, né? Pô, pior que esse aí tava bom. Eu real me mato, tiro dois juts, e aí a conta vai pra você e ataca o jogo, né? Exatamente, velho. Viva from Brazil. Quem que é o ataca? Pô, não, não funciona, tá? Funciona. Ganha, ganha pra caralho. Pega, pega. Pô, designa. Pega, pega. Você tem? Tem. Tem, e? Cássete esse mil. Pô, vem mesmo. Tem? Ai! Boa. Você tem que sair. Você vai de Spear. Eu quase virei o chifo de água, velho. Dois long no cara aqui, tá? Eu tô longe dele, tá? Tá, tá. Eu parei de ir pra cima dele, né? Critei. Soco. Eu peguei as pequenas. Tu quer ir pra jungle? Eu fico top? Já, já. Você pronto. Eu consegui. Vai. Tá. Critei. Já sai direto pra jungle, a nossa ou a deles, eu acho. Eu peguei. Feito. Eu só não sei se eu consigo jogar na deles, mas eu vou tentar, tá? O Squirtle não tá descendo ainda. O Squirtle tá top. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. Nem me fala. Impossível que ele... Pô, que saco, que saco. Pô, eu não tô vendo o Squirtle, velho. Tô vendo o Squirtle. Os dois do bot estão aqui. Tá, eu tô mal no meio, tá? Bem agora tá gigante. Eu tô, eu tô bom em army aqui. Eu peguei todos os army. Se quiser andar pra frente, eu tô quase 8. Entrou os 30 da tropa também. Tem uma chata do army, tá subindo aí. Ah, o Leo saiu de você. Mil e maim, então bora. É só esses 3. Mas não deixa o nível 9 da tropa? Cara, eu acho que se a gente descer antes do Drago, a gente consegue fazer rapidão lá. Ele quer fazer top, tá? Ele quer descer. Hum, tá bom. A gente faz aqui, então. Óbvio, pegou 7 já? Peguei, peguei. Eu tô topo. É, tão batendo já. Qualquer coisa só deixa entrar e tentar cobrar alguém. Esperando. A manha vai tentar roubar. A gente devolve a pontuação debaixo. Tem nossa jungle pra fazer. Eu queria que tu fizesse a jungle e eu pego a side, Fobb. Pode aí. Eu tô nesse meio. Caramba. Cuidado pra frente, a gente não tem visão. Eu vou pontuando esse top aqui, porque... Tá ligado? Tá movendo 3 ali. Ah, entrou. Eu posso descer e eu tá for fun aí, eu posso pegar a abelha. Tem o ult também, tá? Jogando foda-se. Podemos. Queria ter minha aula. Por favor, não moe pra esse Blastoise, Fobb. Ele tá muito mal, velho. Não quero jogar em cima dele. Cara, eu acho que eles estão fazendo side top agora. Se a gente correr bot, eu acho que dá pra fazer play antes deles descerem. Vamos nele, vamos nele. Só pra ele. Vamos. É que ele tá só correndo. Tá preso na torre. Eu lutei o Dragonite. É, ele deu for real. Olha o bigol aqui. Tá olhando. Entrou alguns pontos. Eu peguei um stack. Deixa a jungle pra mim, porque eu vou fazer aqui embaixo. Depois eu quero precisar. Eu tô voltando o bot. Eles estão correndo no top. A gente não brilha. Eu tô correndo no top. É, eu vou subir. Não. Estou subindo. Estão batendo. Então... Tem o 20. Tem o 20. O 20 deu degóis, já. Vou colocar os 20 bots antes de subir. Se bem que eu tenho um Blastoise aqui. É 4 ou é 4, tá? Quando o bigol chegar. É aqui. Estunei 3. Tá subindo eu e o Blastoise Eu tô de surf Ah, se pá da parede reta com a Toy Vai depender do Blastoise Alguém vai pular já Entrou? Não, mas o cara que nasceu eu não quis pular Ah, vai tomar no rabo Que isso? Bigola Segura aí Calma aí, Glace Olha o Jace Cospir Ele só riu porque ele tá de Zoroark ainda por cima Não posso falar nada, eu tô de Zoroark O suco Cara, eu acho que o top é mais importante do que esse daqui Quantos pontos tem aquela torre lá? 42? Cara, é isso que eu ia falar, deixa eu solo aqui esse pá Deixa eu sozinho aqui esse pá Sobe todo mundo, já sobe todo mundo Tô subindo Caralho 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 Ih 10 pontos, mas... É Tô dando B, família A gente não importou? Não, eu vou... eu vou deixar que eu tô 5 pontos Eu não vou morrer por causa de um regear esse, né? Caralho Caralho Caralho, vai na base agora Ó lá, na faixa aqui Será se vai? Vai, 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 vai Ah, a gente viu o 4 aqui Vai sim, vai sim, vai sim Ah É Tô certo Caraca, foi É verdade, vai na base, mano Eu pego um flipzinho Eu flipo ou... Flipa, flipa, flipa Depende de quanto... 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 Só para de bater? Para de bater? Ah, o Dragon Life tá lá Vai, termine, termine, termine Voltar, voltar Ah, os caras nem tentaram andar pra fazer isso. Eu tenho meu alvo. Ih, cara, tinha zero ponto. Ah, agora a gente tá contra a Reis do Tigrinho. Mas o segundo jogo é assim, né? É. Ficou muito trágico ter aparecido muita gente ali no bot, velho. O Duma, a gente decidiu Zoro Conf pegar um Urshifu. Cara, Urshifu é broken esse game aqui, tá? Vou te falar, Gleislor, Chifu farofando tudo. 13 card de dano sofrido e o Robin tomou 49.